Olá, tudo bem? Meu nome é Leny Quirilos, eu sou fonaudióloga e estou muito contente de estar aqui compartilhando essa conversa com vocês a partir de um pedido da querida Luciana para a Rede Estia. Bom, pessoal, eu sou da comunicação e para mim uma das coisas que mais impacta, que mais pega nesse momento que nós estamos vivendo é a falta da possibilidade de estarmos juntos fisicamente falando. A comunicação pressupõe a conexão com o outro e nós, seres humanos, temos um cérebro que é social, que busca e que se sente bem com essas conexões. Então a gente tem agora que usar a criatividade para tentar nos compensarmos dessa eventual falta que, se Deus quiser, será muito temporária e muito rápida. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, é muito importante que você se mantenha próximo das pessoas que você gosta. E para isso, hoje, a gente tem recursos como uma chamada de vídeo ou como um telefonema, uma chamada de áudio. Então faça uso disso. Até uma mensagem é interessante para você se fazer presente. Também vale o cuidado de você substituir a falta do contato mais próximo pela verbalização. Vale quando você se dirigir à pessoa que você gosta, com quem você está se relacionando, que você use no seu vocabulário coisas do tipo, que bom estar em contato com você, como eu gosto de estarmos juntos. Me sinto muito feliz pela oportunidade desse nosso contato. Quando a gente verbaliza, a gente gera essa conexão e melhor do que isso. A gente passa a se sentir melhor porque conseguimos expor aquilo que nós estamos sentindo. No contato, mantenha, mesmo por meio do vídeo, o olho no olho. Deixe clara a sua vontade de interagir naquele momento e procure substituir a falta do abraço, a falta do aperto de mão, por coisas físicas que demonstrem isso. Eu posso escolher, por exemplo, simbolizar dessa maneira a minha vontade de abraçá-los. Eu posso colocar a mão no coração. Eu posso jogar um beijo. Especialmente, mantenha o olhar bem direcionado e sorria. O sorriso modifica o nosso estado, o estado de quem sorri e contagia o nosso interlocutor. Coloque amor na sua voz. Fale com boa vontade. Sem dúvida, a nossa voz atinge o outro como um abraço sonoro. Fique bem!